Essa Conferência Estadual da Agricultura Familiar, ela democratiza a maneira de fazer gestão na agricultura. Uma participação popular dos agricultores familiares. Ouvir essas pessoas para que a gente possa fazer o nosso plano de agricultura familiar. Nós estamos escutando todos os segmentos envolvidos, para que a gente tenha o apoio que a nossa população precisa para desenvolver agricultura familiar, garantir comida na mesa, comida de qualidade, saudável e ao mesmo tempo gerar trabalho e renda a quem precisa. A gente fica muito grato por esse momento de democratização das discussões pertinentes à agricultura familiar. Somos muitas mulheres e homens que vivem no campo do Maranhão e que a gente precisa ter um orçamento que realmente atenda às necessidades da nossa população. Nós estamos elaborando esse plano para que a gente possa acertar. E só se acerta se a gente ouvir o agricultor familiar. Viva o agricultor! Viva! 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 Viva!